E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silvio Manoel, bem-vindo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinador. Então, cara, já deixa o seu like aí também, já se inscreve no canal. E lá nas minhas redes sociais, algumas pessoas ficaram me cobrando, perguntando onde é que estavam os vídeos. Então, vou explicar agora o que aconteceu pra ficar 5, eu acho, 6 dias sem vídeos. Foi porque nessa semana de carnaval eu estive viajando e lá onde eu tava, né? Não teve, pra vocês terem uma ideia, não tinha nem internet. Então, eu fiquei totalmente desconectado, né? Então, não tinha nem como eu avisar. Mas, tamo de volta aí, então já vamos voltar. Já honrando a série que já tá quase na reta final, né, mano? Falta uns 10, no máximo, episódio pra acabar. Então, velho, deixa o seu like aí, também se inscreve no canal. Galera, tamo chegando aos 10 mil inscritos, então eu tô colhendo perguntas pra usar no especial de 10 mil inscritos. Eu vou fazer meio que eu respondendo perguntas de vocês. Então, deixa aqui nos comentários uma pergunta, que eu vou escolher as melhores perguntas. Então, capricha aí na pergunta. E, quem sabe você aparece no vídeo especial de 10 mil. É só você deixar uma pergunta boa que você aparece. É, não tem segredo. No vídeo de hoje, eu encontro o Kievo. Não sei, talvez o Simuli. Também tem o Cagliari. Acho que talvez esses dois o Simuli, dependendo da colocação de cada um. Caramba, no próximo mês já começa a janela de transferências e eu nem pedi sugestões, né? Tava totalmente dormindo, né, cara? Então, já começa a janela, não sei o que eu vou fazer, então, né? Mas eu vou provavelmente manter essa base e contratar um jogador ou outro. Não sei quantos nós temos de fundos, mas eu não sei. Eu vou ver quais jogos aqui eu faço. Beleza, já chegou aqui, galera. E tivemos um resultado. Qual você acha que nós iremos? Espanha ou Seleção Brasileira? Quer saber, eu vou ir lá no final do episódio. O Gênoa é o 18º colocado e o Cagliari é o 19º. O 18º quando é 19º. Ele vai pegar dois dos três piores. Vou pegar dois dos três rebaixados, então vamos simular os dois jogos. Vamos ver aqui como é que o time vai sair. Eu posso ser que o time titular tranquilo, porque o jogo contra o Cagliari é só na próxima semana. Temos que vencer 5x0, boa. Dois do Gabriel, um do Coman, um do Iturbi e um do Vidal. O final vai ficar fora por dois meses. Ah, eu não acredito, velho. Dois meses sem o nosso goleirão, cara. Mais ou menos nós temos o Dragois aqui no banco. Espero que ele volte o mais rápido possível. Mas em dois meses não acabou a Champions ainda, né? Proposta para comandar a Seleção da Bulgária. Sem chance, né, cara? Tranquilo, o partido simular também com o Cagliari. Temos que vencer. O empate é inadmissível. Vamos lá, o time é o 19º colocado. Perdemos, cara. 2x1, que bosta. Olha, o Munir veio nos pedir para jogar mais, né? E nós tomamos uma bronca da diretoria por causa dessa merda. Posso para comandar a Seleção da Colômbia. Seria outra boa Seleção. Mas não, né? Se fosse no começo da série, nós aceitaríamos. Mas agora realmente está entre Brasil e Espanha. Beleza, chegou aqui a janela de transferência, só que eu não sei porque eu não pedi jogadores para vocês. Temos 16 milhões. O que dá para eu fazer? Buscar aqui alguns jogadores. Como vocês sabem, eu reclamo bastante do Gabriel. Então vamos pesquisar aqui alguns atacantes. Tenho como. O contrato dele acaba em 5 meses. Pessoal aqui pode aceitar entre 27 milhões. Então eu posso mandar o Gabriel, só custa 12 milhões, cara. O Gabriel mais 5 milhões. Espero que eles aceitem. Killit e Reanacho. O cara tem o over 83 também, igual. O outro também o contrato acaba em 5 meses. Mas não, também tem que contratar ele para agora. Porque precisamos deles para Champions. Vamos mandar o Gabriel também, mais 5 milhões, igual do Rashford. Eu também lembrei do Icardi. Ele está no Crystal Palace ainda. Contratamos ele lá, quando nós éramos técnicos de lá, né? Ele também é muito bom. Não evoluiu muito desde quando nós saímos, né? Mas vamos tentar aqui mandar também o Gabriel. Mas sei lá, mais 8 milhões aqui pelo Icardi. Mas também pesquisamos bons jogadores na jornada passada. Então eu vou dar uma olhada na minha lista de escolhidos. Tem o Beiraíno. O Beiraíno é um jogo que a galera deixa bastante. Mas não dá para perguntar, né? Então eu vou pedir que conversar sobre compra. Não sei o conteúdo dele, mas se eu for contratar, é claro que vai ser para ficar no lugar do Gabriel, né? Eu não vou contratar um jogador para ficar no banco. Então eu vou mandar só o Gabriel. Gabriel, sem dinheiro nenhum. Também tem o Balota. Será que o Balota era o homem certo, cara? Sim, mano. Ele está nos outros Hampton. Vamos tentar aqui. Vou mandar o Gabriel. Gabriel, mais... Sei lá, mais 3 milhões só. Vou mandar e vou ver o que eles falam. Hum, tem o Sanabria. O Sanabria, ele parece ser muito bom. Vou mandar o Gabriel só. Caso eles tenham interesse no Gabriel, eles vão pedir um determinado preço. Então eu vou mandar o Gabriel só mais 3 milhões. Eu acho que eles vão pedir mais, né? Mas espero que eles pelo menos queiram o Gabriel. Caramba, o Jonas ainda tem lenha, cara. O cara está com 85 de over de 35 anos. Sei lá, cara. Pode ser legal sim. Mas eu trocaria sim pelo Gabriel. Outro também é o Jamie Vardy. Vocês vão falar, caramba, o Elba, para de pesquisar jogador velho. Só que por quê? Porque é para a Champions, galera. Se você botar um time de 19 anos, não vai aguentar pressão, cara. E a última temporada não tem por que ficar tentando lucrar com um jogador novo. Realmente eu tenho que contratar jogador para eu jogar essa temporada. Porque é a última temporada no Sambi Dori, então temos que contratar bons jogadores. Não precisa ser novo, né, mano? Tem que saber jogar. Zagueirão jogou pra caramba no Crystal Palace. Eu em Bemba, vou perguntar aqui. Tem esse Maurício Lemos. Sei lá, não conheço esse cara, mas tá aqui na minha lista, senão ele deve ser bem legal. Beleza, esses foram os meus jogadores escolhidos que eu perguntei. Tem mais, é claro, mas eu não vou perguntar para todo mundo, né, galera? Vamos aqui. Olha, chegou aqui o jogo contra o Geno. Ativando em posição. O Geno vai estar em 11º colocado. Está com jogamento, então temos que jogar. Esse vai ser um jogo para decidir quem eu mantenho, né, galera? Eu vou testar, eu vou usar o time titular. Quem jogar bem, eu acho que eu vou manter para a Champions, né? Vamos ver aqui nessa partida. Então vamos nessa. Está tudo ok, lendário, noblado de 5 minutos. Vamos nessa. Dentro de casa, então temos que vencer o Genoa sem muitas dificuldades. Ah, vamos nessa, time. Vamos nessa. Vamos vencer. Tenho fé em vocês que vocês vão conseguir sair aqui vitoriosos em cima do Genoa. Espero que vocês joguem bem, para quem sabe eu possa manter todo mundo, né? Mano, preciso realmente testar mais o Gabriel, porque o que ele mostrou até agora não chegou nem perto do que eu esperava dele, né, mano? É claro, não está tão ruim assim, mas para, mano, mas para o Gabriel Barbosa, não está mostrando o futebol no mesmo nível que eu esperava, né, velho? Se ele continuar dessa forma, eu vou ter que trocar, vou ter que ir atrás do outro atacante, porque até que ele tem que segurar a responsa e chegar na Champions. Se você não marcar gol, vai ser trocado sem dúvida. Está aí o Coman, também não está jogando nada. É, não é que está jogando nada, mas realmente, sei lá, velho. É a fase que não está ajudando, mano. Mas vamos nessa, um gol pode mudar tudo. Então, bora lá. Isso funciona a bola, Juiz. Boa, Gabriel, Cabela. Coman. Ele limpou. Vai bater! E o goleiro Perim fez a defesa. Defesaça do goleiro da Genoa. Boa, boa, excelente lance. Vamos nessa. Olha o Coman. Bola enfiada no Gabriel. Agora não pode perder. Estou em cima do Perim. Ah, pelo amor de Deus, Gabriel. Deu coma passando. Isso, coma. Vai marcar o gol. Não! Perim pegou novamente. Que merda, eu quero perder um gol desse, velho. Não pode, mano. Mano, não pode perder tanta chance. Olha que bola no Cabela. Vou bater. Vou bater para o gol. Para fora. Era para ter tocado no Coman. Tocou. Cabela. Gabriel na área. Para bater. Para bater. Muito mal. Acabou o primeiro tempo. 0x0. Eu não acredito que o time perdeu seis finalizações. Vamos lá, time. Vamos marcar o gol, cara. Não pode perder tanta chance, velho. Olha aqui. Olha a bola aqui embaixo. Cabela. Gol. Gol do Sandoria. Remy e Cabela. Sempre o cara está nos salvando. Mas olha que bolão do Coman também. O time está bem entrosado, velho. Só está faltando mesmo a última bolinha que não está entrando. Eu acho que se eu trocar o último atacante, eu acho que sim. Eu estou vendo que isso vai dar certo. Quem seria esse atacante que eu vou trocar? É o Gabriel, realmente. Vocês estão vendo que ele não está jogando bem. Quero ver a última nota dele. Porque ele realmente está perdendo muito gol. E também as chances que eles estão tentando jogar não estão dando certo. Eu toquei. Subou ainda com o Cabela. Cabela. Tocou. No Iturbe. Iturbe fez belo lance. Bateu para o gol cruzado. Peri. Não deu rebote. Para o Genoa. Nos últimos minutos, quem sabe. Olha lá. Deu cruzamento. Boa, Drago. Estranho puro reflexo. Quase evitou esse canto. Mas não. Olha lá. Vamos lá. Lasovite de novo na bola. Cruzamento de cabeça. Cadê os caras altos na marcação? Que não estou vendo. O Viz apitou o fim do jogo. Vencemos por 1 a 0. Acredito que o time jogou bem até, né? Gabriel é realmente a minha prioridade para eu trocar. Eu acho que todo o resto do time foi bem. Gabriel não ajudou no ataque. Ele jogou na posição do Coma, né? Porque a posição que se destaca mais. Eu botei ele lá de propósito. Que aquele cara que joga pela esquerda e bate com a pé na boa para a direita. Ele não apareceu. Então, realmente, tenho que trocar ele. Porque vocês falam que eu estou exagerando. O cara tira a nota 6.8. E o cabelo tirou 8.8 para vocês terem uma ideia. Trece em Dolberg. Não sei se eu pego ele. Mas se eu pegar ele, é claro que vai ser para jogar no lugar do Gabriel. Só vou pegar ele se ele for bom. Então, vamos mandar o Gabriel. Custa 12 milhões. Mas... Nada, né? Não teria problema também eu manter o Gabriel. Mas eu acho que o time está bom. Guardi também. Vou mandar esse para a próxima para todo mundo. Não vou nem mostrar. Porque senão vai ficar chato. Vou mandar o Gabriel para todo mundo. E quem tiver interesse, nós continuamos. Tá, esses daqui tem interesse no Gabriel. Só que querem mais de 25 milhões. Só que eu não vou ter, né? Vou mandar mais 15. Eu acho difícil eles aceitarem, né? Mas é o que eu posso dar, né? E aí eles têm interesse. Mas querem 13 milhões. Vamos mandar 13? Então, coisa nós vamos ver se nós vamos fechar com o Balota. E aí eles querem 20. Não vou ter também, né? Então vou mandar 15. E ver se eles aceitam. E aí eles aceitaram pelo Beraino. O Beraino, não sei. Depois eu vou dar uma olhada. Se ele é bom. Mas vou mandar aqui. Pelo Dolberg também aceitaram. Mas eu não sei. Vou ver se ele é bom realmente para trocar pelo Gabriel. Eles também aceitaram o Stoke. Pelo Vard. Só o Gabriel. Então vamos mandar aqui para o Vard também. Esses caras que estão falando que não querem nenhum jogador incluído. Nem estou continuando. Porque é o único que eu me trocaria. É mesmo, né? Também tem o Munir. Pode crer. Vou mandar o Munir para esses que não querem. O Gabriel vai mandar o Munir. Daqui a 3 dias tem jogo contra o Elasferona. Acho que eu vou jogar esse titular. E o Elasferona vou simular com o time reserva. E eu encerro o episódio com o Napoli, eu acho. Beleza. Ganha time por favor, né? Porque o Sassuolo também é um time muito fraco. Se não vencer vai decepcionar pra caramba, cara. Vamos nessa. Não perdeu de novo, cara. 1x0. Não tem como. Não dá pra confiar nessa merda de simulação. Esse jogo é muito burro, né? Que querem 3x500. Mandei 3x e eles não aceitaram. Ele realmente quer mais dinheiro. Então vamos aqui arredondar pra 100 mil pro Beraino. 4 anos e importante no time. Isso fica complicado porque eles só querem 21 milhões, né? Então eu acho que ele também não vai dar pra me contratar. Vamos segundo a broca da diretoria graças a essa merda desse jogo, cara. Tô simulando jogos fáceis e esse time tá perdendo. Vamos para com uma da sessão da Escócia. Sem chance. Beleza, chegando aqui o jogo contra o Elas Verona. Se não venceu já vamos ganhar demais, né? Perdeu dois jogos fáceis simulando e tem que ganhar esse, mano. Mesmo sendo time reserva, eu acho que é o time da segunda divisão da Itália. E venceu 1x2x1. O propósito contrato aceitado do Doberga, já eu vejo. Ele realmente quer mais dinheiro também. Então eu também vou arredondar pra 100. 4 anos e importante no time também. Beleza, eles aceitaram pelo Balota. Vamos mandar aqui. Não, que jogador safado. Ele não quer vir de jeito nenhum. Mano, tu não é das minhas prioridades, né? Beirar ele. Então, velho, ajuda aí. Ah, não me mente. O cara não quer vir, velho. Aumentar 50 mil do salário dele, mano. É demais, né, cara? Que bosta. Vou mandar importante no time. Se ele não vir, aceito muito, cara. Ah, mano. Esse cara continuou com esse papo, velho. De que mais dinheiro e tal, velho. Que merda, mano. Porque meu time não é tão ruim assim. Pra vocês não querem nem vir pro meu time, cara. Caramba, de novo o Beiraíno, velho. O que eu faço contigo, mano? Eu não vou. O máximo que eu mando é 140 mil pra tu, cara. Se tu não querer, aceito muito. Eu não vou tentar mais, não. Napoli é logo a primeira colocada, mano. Então temos que jogar. Tranquilo, tranquilo. Vamos, né? Vamos dar play aqui. O time tá descansado. Joga dois jogadores internados. Fica complicado, né, mano? Vamos nessa. Napoli. Eu acho que nós vamos perder. Não sei. Primeiro colocado vai dar trabalho. Agora lá. Jogo contra a Napoli. Vai ser difícil. Só que tem um... Mano, tem um fé que o meu time consegue vencer. Quem sabe, né, velho? O Lico tá bom. Não sei se o Gabriel... Gabriel, mostra o serviço mais rápido que possível, cara. Mano, tô tentando forçar a jogada com ele, mas não tá dando certo, velho. Não teria problema do meu manter esse time. O time tá bom. Mas a pessoa que eu mais quero trocar é o ataque. Mas também não teria problema continuar com esse ataque, né? Gabriel, eu sei que ele é bom jogador, mas ainda não desenvolveu o futebol dele aqui no meu time. Bora lá. Rolar a bola aqui. Bola rolando. Mas vamos jogar em casa. Então, lá se eu conseguir a vitória. Puxando. Vem passando aqui o como ele recebeu. É o Cabela aqui. Bateu! O goleiro fez a defesa, cara. Tô concentrado no jogo. Tô nem vendo quem é o cara que tá recebendo a bola. Olha lá. Olha a bola enfiada. Bateu pro gol pra fora. Olha a minha jogada. Olha o gol do Juizão me atrapalhando, cara. Bola na frente. Ah, vacilei demais. Olha o gol! Gol! Da Napoli. Logo na sequência do lance que o Juizão me atrapalhou, velho. Eu ia passar e o Juizão entrou na minha frente. Aí eu perdi a bola e ele saiu o gol deles. Fico revoltado com essas coisas, né, mano? Fico revoltado com essas coisas porque não é nem culpa nossa, né, cara? Acontece uma coisa dessa e nós acabamos sendo prejudicados. Vai ser o segundo gol deles. A Juizão deu vantagem ainda. Olha lá. Só sobrando um tiro de merda. Passando aqui, Cabela recebeu pra bater pro gol. Sobrou aqui ainda com o Gabriel. Bateu pra fora. Desviou. O goleiro fez a defesaça. Eu nem percebi ali. Acabou o primeiro tempo. Muito mal. Vem perdendo de 1 a 0. Gol do Jorginho. Depois daquele lance ridículo, né, velho? Ah, que merda. O cara tá indo muito fácil. Olha o Dragos que soltou a bola na área, velho. Para com isso, Dragos. Ciclo enfiado. Bola na frente. Nunca ficou. Gabela bateu na zaga. Ai, que merda. Olha, bateu pro gol. Ah, passando feio. Olha o de novo. Gol do Napoli. Ah, por que tem que ter esse raidinho? Por que os caras tem que estar lesionados? Esse cara não dá, velho. Olha essa merda que aconteceu. O Blobosobar já está esperando a dele. Todo mundo não confiou nele, só que ele fez merda. Agora ele vem se virando. Bela bola. Ancoma. Vem passando aqui embaixo o Cabela. Para bater para o gol. O galera pegou. Vai, Gabriel. Ele errou. Vem, depois vocês falam que eu estou exagerando. Esse cara não joga nada, mano. Olha, vai agora salva, mano. Salva a pelota do Gabriel. Desviou para fora. Isso, boa, Gabriel. O gol bem. Vem passando aqui embaixo. Olha o coma. Para bater para o Zado. Gol do Sendoria. Vamos nessa. Não pode ser a terceira derrota no episódio. É uma brincadeira. Olha, dois jogos fáceis que eu perdemos. Eu não posso ter metido por causa disso. Na moral, velho. Eu vou ter metido por causa dessa merda. Dessa simulação que eu faço. E o time perde. Dá na Apple. E bateu para o gol para fora. Raspou a trave. Mas não saiu o terceiro gol, né, cara. E mais uma derrota para a nossa conta. Graças àquele lance do Gabriel. Não, Gabriel. Cara, eu não tinha paciência, cara. Cara, botar 150 aqui é isso, mano. Se não vir, abraço, velho. Eu vou ter que continuar com o Gabriel no meu time. Você está de brincadeira, velho. Ninguém quer vir jogar. Olha, o Balotelli aceitou. O Balotelli eu acho que é o nosso grande homem, galera. Acho que é ele que nós estamos precisando. É um cara desse. Parrudo. Marrento. Eu acho que eu vou fechar com ele, mano. Vou ir avançando. Não vou contratar mais ninguém. Só vou contratar um atacante. E eu acho que é o Balotelli. Não sei. Mas vamos só continuar avançando. Outro que aceitou é o Beraino. Beleza. Está na espera. Eu não conheço o Beraino. Vou ver se ele é bom. Agora eu vou pro Vargas aceitou. Mas eu acho que não, né. Beleza. O jogo contra o Lais PZ. Se não vencer também já é demais. Olha o time que é, cara. Esses redes sociais. Quem é que nós pegamos? Vard, Balotelli ou Beraino? A galera votou em peso, mano. Então se você perdeu a oportunidade de me mandar uma sugestão. É porque você não está no nosso grupo no Face, né, mano. Então deixa pra próxima. Então o que eu fosse você, eu faria. Eu entrei no nosso grupo no Face. Me seguiria no Facebook que eu mais uso. Meu Facebook pessoal está aqui na descrição. Então você entra em minha dd lá. E também entra no nosso grupo no Facebook que é muito importante. A galera deixou em peso o Beraino. Não, mentira. Galera, deixou em peso o Balotelli. Então o Balotelli será a nossa nova contratação. Nosso novo reforço. Zerou o nosso dinheiro. Mas o cara realmente, véi. Eu senti que ele seria o jogador ideal pro nosso time. Beleza, o Balotelli não está tão velho. Está com 29 anos. Deixa eu ver. A aceleração é claro. Ele é aquele jogador mais pesado. Não tem muito pick também não. Mas é bom também do mesmo jeito. A força dele é forte. E o controle de bola dele é muito alto. O drible, a finalização também. E é um jogador muito forte no chute. Então temos um jogador rápido de um lado. Jogador mais ágil. De mais habilidoso. E do outro lado temos um jogador mais parrudo. Mais centroavantão tradicional. Então acho que agora sim. Eu acho que, mano, vai dar certo. Eu acho que vai dar certo agora. A não ser que eu traga o Beraino pra cá. O Coman pra cá. E eu utilize o Rubem Neves. E o Balotelli como um atacante só. Isso daí eu vou tentar mais pra frente. Pode ter certeza. E deixo o Iturbi um tempo no banco. Sei lá. Porque o Iturbi também é outro jogador que não aparece. Com muita importância. Mas é um jogador também muito bom. Olha lá. O Iturbi. Ele é muito forte. Mas o Beraino. Realmente o Beraino é muito bom, cara. Beleza, galera. Agora eu vou revelar quem é o nosso adversário. Nas oitavas da Champions. Nosso adversário nas oitavas da Champions. É o grande. É um grande time da Europa. É um dos mais fortes. Os favoritos da Champions esse ano. E é o Bayern de Munique. Vocês já viram aqui. Vamos pegar o Bayern de Munique pelas oitavas da Champions. E a volta é só. No próximo episódio provavelmente não terá o jogo. No próximo episódio será o Fiorentina. O Bolonha. O Dinesi. Sei lá. Mas não terá o jogo contra o Bayern. Vai tirar pro outro depois. Então, velho. Vou acabar encerrando esse vídeo por aqui. É claro. Não esqueça de deixar o seu gostei. Que o seu gostei é muito importante também. Se inscreve aí no canal, galera. Façam perguntas aqui nos comentários. Pra eu utilizar um especial de 10 mil. É sério. Por favor. Eu vou fazer um especial de 10 mil respondendo. Tipo, o Elba responde. Eu preciso de perguntas inteligentes. Perguntas sobre o canal. E, mano. Fica muito feliz quando chegar os 10 mil no especial. Quero responder perguntas de vocês. Então, deixa aqui nos comentários uma pergunta muito interessante. E também se inscreve no canal. Clica no gostei. Entra no nosso grupo no Facebook. Até a próxima. E falou. Tchau. 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 E aí